Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês, gente? Graças a Deus, né? Comigo também tá tudo bem, gente. Graças a Deus, né? Gente, hoje eu já estamos aqui pra fazer mais um vídeo. Tá ensinando vocês a fazer mais um vídeo aí, tá bom? Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, acione o sininho e comente aí, gente, tá bom? Isso aí. Compartilhe esse vídeo aí, gente, com o vizinho, com o amigo, com o tio, com o primo, com todo mundo, tá bom? Isso mesmo, gente. Não dá bom tomar, né, pra ver o vídeo aqui, cara. O que não tá precisando? Não, tá precisando de um... Aqui, gente, vocês vão ver o que nós vamos fazer com essa plaquinha de PVC. Essa chapinha, já ensinei a fazer ela, né? Aí, ó. Vocês vão abrir ela. O que vai acontecer? Vocês vão abrir ela e vão desenhar aqui, ó. Um celular aqui, ó. Peguei esse celular aqui. Pus aqui, ó. Ó, vocês vão fazer um... Tipo dois bracinhos aqui, ó. Um bracinho, e ó. Tipo dois bracinhos, né, de um centímetro e meio, e duas perninhas. De mesmo... Do mesmo metragem aqui, ó. Tá? O centímetro e meio, centímetro e meio. Pode ser dois centímetros. O tamanho aqui, ó. Por um centímetro, assim, ó. De largura, viu? Aqui pode ser até menos. Não tem problema não. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos recortar. Vamos cortar aqui. Tudo assim. Ó. Aqui é onde que dá o volume. Né? Então, por isso que tem que pôr esse bracinho pra baixo, pôr pra baixo dela. Aí, vamos recortar. Fazer assim. Ó. Vim. Ó. Aqui tem o conector. Corta direto. Vem. Passa aqui, aqui, aqui. Tá vendo? Vamos... Vou cortar aqui, ó. Pra vocês terem vendo aí, tá bom? Tá bom? Tchau. Aí, gente. Já cortei, ó. Igual o que que nós vamos fazer aqui. Vamos esquentar esquentando aqui, né? Pode esquentar no fogão aí, né? Fogão a gás. Ou se você tiver ressoprador de ar quente. Ó. Vamos esquentar a perna dele aqui um pouquinho primeiro. Isso. Aqui nós vamos dobrar ela aqui, ó. Vamos esquentar a mão um pouquinho. Vamos ver. Já dá pra fazer a dobra aqui, né? Vamos pegar aqui o... Uma coisa qualquer aqui pra gente tá dobrando. A gente quer só fazer assim, ó. Ó. Ela vai fazer uma garrinha aqui, ó. Vamos esquentar mais um pouco, né? Ó. Aí, eu arrumei um... Uma peçazinha aqui pra gente tá dobrando, ó. É isso aí, ó. Os pés esfriar um pouquinho, né, gente? Aí, ó. Ó. Já dobrei, ó. Aqui vai ser onde você ir. Vai ser encaixado o telefone, gente. Viu, gente? Aqui, ó. Ó. Vai encaixar aqui, ó. Vamos esquentar o outro. Isso aí. Agora vamos dobrar ela também. Isso aí, ó. Segura só um pouquinho, né? Já tá esfriando. Aqui vai ser as garrinhas de telefone do seu suporte. É isso aí. Deixa eu esquentar um pouquinho aqui. Aqui. E aí... Aí... Pra encaixar justinho, viu, gente? E aí, ó. O que nós vamos fazer agora? Aí, a gente tá pronta, né, então? Então, agora vamos fazer aqui, ó. Os bracinhos aqui, ó. Vamos esquentar bem mesmo, bastante, né? Aí, ó. Aí eu pôr essa canetinha aqui, ó. Porque o telefone é redondo, né, gente? Aí, ó. Um já ficou, né? Agora vamos arrumar o outro, né, gente? Vocês vão ver que legal, ó. Chega de... Quebrar o telefone. Deixa a tom do telefone, né, gente? Chega de deixar o telefone cair. Que é justamente pra isso, vídeo aqui. Pra não deixar o telefone... Pra vocês cair mais, né? Chega de deixar o telefone, né? Aí, aqui também já firmou. Agora eu vou ajustar a espessura dele. Depois de pronto aqui, já vem e ajusta aqui, gente. Que, ó. Chega de deixar o telefone. Vou furar aqui, gente, ó. Pra não estar pendurando ele. Mas bem pra beirada. Isso aí, já furei, né? Isso aqui não vai atrapalhar em nada. Você vai fazer assim, ó. Deixa eu fingar um preguinho aqui. Na parede. Deixa eu arrancar um daqui. Que vê que ela tá mostrando vocês aqui, ó. Vou arrancar aqui, ó. Arrancar um da minha... Minha tábua de ferramenta. Eu vejo que tem que ser um menor. Eu arranquei esse preguinho. Vou tá pregando ele. Vou pregar aqui na tábua mesmo. Do outro lado aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Né? Ó. Pode ser bem... Só a continha, gente, ó. Vocês vêm cá, ó. Põe aqui. Vem com o celular, gente, ó. E põe ele pra carregar, ó. Tá vendo? Esconde tudo, ó. Aqui o negócio de deixar aqui sobrando, fica feio demais. Não deixa aquilo, não. Não deixa ele maior aqui. Faz um buraco aqui, não. Que fica horrível. A gente aqui não dá pra ver nada, ó. Tá vendo? Você prega o parafundo, prego bem... É... Bem empregado ali. Deixa eu pregar ele mais aqui pra vocês verem, ó. Que ainda tá pra cá, então tá sobrando ainda, né? Ó. Aí, ó. O jeito que fica a conta aqui, ó. Olha lá, ainda pode ir mais, ó. Tá vendo? Fica justinho ali, ó. Vocês vêm com o celular aqui, ó. Tirar aqui, tá trabalhando aqui, ó. Pronto, ó. Tá aí. Agora vocês vêm. Pega o cabo do... Do carregador, né, ó. Conecta aqui, ó. Pronto, aí, ó. E só levá-lo lá no carregador de vocês, ó. Não é mesmo, gente? Aí, ó. Aqui, o botão dele de ligar tá aqui, ó. Mesmo aqui, ó. Aqui não vai atrapalhar. Não vai pegar em lugar nenhum. Antes de mexer, aqui tem outro botão. Né? Então é isso aí. Aqui eu tô só mostrando a vocês. Não vou carregar ele, não, né? É, ó. Aí você vê. Você põe na parede, fica bonitinho, gente. Ó. Aqui. Fica bonitinho. Outra coisa. Se quiser furar um buraquinho de cá e outro daqui, ele fica firme na parede. Fica melhor, não fica, gente? Ainda fica melhor ainda. Tá? Você pode tá pôndo aqui, ó. Ó. Faz um buraquinho aqui. E o outro aí, ó. Só pra vocês terem a base. A ideia aí, ó. Um furadinho daqui e outro daqui pra vocês tapando ele. De jeito que ele fica fixo lá. Né? Esse aqui nós vamos usar. Eu vou ver se eu vou dar uma pintura nele. Pra nós tá usando ele aqui, o cabo, ó. Pode citar com o cabo, se nem tirar, ó. Aí, gente. Tá vendo? Que espetáculo. Fica muito bonitinho, ó. Não deixa sobrar no trem pra cima aqui, não. Pra furar, não. Eu sei que vai ter muito comentário desse jeito. Não precisa. É pra ficar escondidinho. Tudo, tudo fica bonitinho, ó. Aqui não cai. Tá travado. Aqui tá abraçado ali, ó. Né? Então, fica muito bacana. Vai cair aqui, ó. Aqui não tem perigo de cair, ó. Como é que você vai cair? Só se cair tudo. Cair tudo. Não vai porque vai estar preso no... No parafuso ou no prévio. Não é mesmo? Então, é isso aí, gente, ó. Tá aí, ó. O nosso... Eu vou botar lixadinho neles. Que é bom você... Você dá um acabamentozinho bonitinho, né, gente? Lixo direitinho aqui, ó. Beiradinho pra ficar bem redondinho, ó. Ó. Com a lima. Olha que bacana que fica, ó. Passa aí, eu tiro os rebarbos, hein, né? Pronto, é rapidão, né, ó. Que agora pode tacar pintura nele. Bacana demais, ó. Aí, ó. Minha esposa que vai achar bom pra ela carregar o celular nela. Então, é isso aí, gente. O nosso vídeo é esse aí, né? O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até o final. E se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, acione o sininho e comente aí o que vocês acharam do suporte pra celular, né? Pra carregar o celular. E não levar mais tombo, né? Não deixei cair mais. Tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e tchau, gente. E aí, ó. E aí, ó.